Atenção, alerta de invasão Se pisar na nossa zona o bonde não tem perdão Mas que ironia, tu não sabia Dia da caça por aqui é todo dia Tu não quer pagar pra rever o que vai acontecer Vou desacelerar pra você entender Que se bater de frente vai se arrepender Se não entendeu, vou contar até três Quer ter o que é meu, tente outra vez Seu tempo acabou, meu tempo chegou Vou dominar Say it louder Oh, oh, oh Who got the power? Oh, oh, oh Say it louder Oh, oh, oh We got the power Oh, oh, oh We got the power Eyo Oh, 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 oh We got the power Oh, oh, oh Say it louder Oh, oh, oh We got the power We got the power Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh We got the power Obrigado.